Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, é a seguinte. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. Queridos, a palavra de hoje vem para trazer consolo e orientação, especialmente para aqueles que enfrentam desafios aparentemente intransponíveis. Isso porque, ao contemplarmos esta mensagem sagrada, nós somos convidados a explorar as lições profundas que podem iluminar o nosso caminho nas dificuldades diárias. É importante antes de compreender que a imagem de uma muralha de bronze fortificada evoca a ideia de uma proteção sólida resistente. E, muitas vezes, nossas lutas podem se assemelhar a um cerco implacável, onde as pressões da vida tentam nos enfraquecer. Só que este versículo de hoje nos assegura que, com a presença divina, aí sim nós podemos ser tão inabaláveis quanto uma muralha de bronze. Então, a primeira lição que extraímos hoje é a importância de fortalecer nossos alicerces espirituais para resistir aos embates da existência. A promessa também, queridos, de que lutarão contra você, mas não o vencerão, revela a inevitabilidade de enfrentarmos desafios. Esta mensagem também destaca a promessa de superação. Isso porque a vida é um campo de batalha. Mas a vitória está reservada para aqueles que mantêm a fé inabalável. E isso nos incentiva a cultivar a resiliência, encarando as dificuldades não como sentenças de derrota, mas como oportunidades de crescimento, de fortalecimento interior. E o fato de que Deus declara estar conosco para resgatá-lo e salvá-lo, aí é uma linda expressão de amor e cuidado. Aqui reside, queridos, uma outra lição, a confiança na orientação divina. Quando nos sentimos perdidos nos labirintos da vida, podemos e devemos confiar que há uma mão divina pronta para nos resgatar. E essa confiança não apenas nos proporciona consolo, mas também nos capacita a avançar com coragem, sabendo que nós não estamos sozinhos nestas lutas. E ao aplicarmos essas lições em nossas vidas, nós podemos então encontrar consolo, força para superar qualquer dificuldade que se apresente. Em primeiro lugar, é importante estabelecer uma fundação espiritual sólida. Isso implica cultivar uma conexão significativa com Deus, seja por meio da oração, da meditação, do estudo das escrituras. Ao fortalecer nossos alicerces espirituais, nós estamos então construindo uma muralha de bronze que nos protege nas tempestades da vida. Além disso, também devemos abraçar a realidade de que os desafios surgirão sim em nosso caminho. Em vez de nos determos diante deles, o medo, nós precisamos encará-los como oportunidades de crescimento, por mais difícil que seja. Cada luta, cada obstáculo é sim uma chance de fortalecer nossa resiliência, desenvolver a capacidade de superação. Enquanto enfrentamos esses momentos desafiadores, a promessa divina nos assegura que apesar das lutas, aí sim a vitória está ao nosso alcance. A confiança também, queridos, na orientação divina é um outro pilar que sustenta nossa vida. Quando nos sentimos perdidos, desanimados, nós podemos e devemos recorrer a essa presença. Isso envolve não apenas confiar na intervenção divina, mas também estar abertos aos sinais e inspirações que podem surgir em nosso caminho. Deus está conosco, não apenas como um observador distante, mas como um guia constante e atencioso que nos conduzirá através das sombras da vida. Na prática dessas lições, nós encontramos não apenas conforto para as nossas almas, mas também uma fonte inesgotável de força para ajudar outras pessoas em suas dificuldades. Portanto, façamos a nossa parte e possamos ser faróis de esperança, guiando outros a através das tempestades que assolam suas vidas. Então, queridos, em nossas muralhas de bronze espirituais, encontramos a força para superar, a resiliência para persistir e também a confiança para guiar e sermos guiados. E essas lições de hoje não sejam apenas palavras. Que elas iluminem nossos caminhos pessoais e sirvam como farol também para aqueles que, neste momento, buscam desesperadamente uma palavra de esperança e um abraço de consolo. Amém? Espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração, tenha lhe ajudado e faça também a diferença na vida de outras pessoas. Compartilhe depois que terminar esta palavra. Compartilhe. Leve a mais e mais pessoas. Faça a diferença na vida delas. E, claro, hoje, se for possível, também coloque nos comentários esta frase. Senhor Jesus, eu te amo e confio em ti. Por isso, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tantas graças recebidas, por tantas graças que ainda iremos receber. Hoje nós erguemos, Senhor, nossos corações a ti reconhecendo a necessidade de muralhas de bronze em nossas vidas. Então, conceda-nos a sabedoria para fortalecer nossos alicerces espirituais, construindo sempre uma conexão mais profunda contigo. Em meus desafios, possamos encontrar a força necessária para resistir como muralhas inabaláveis, confiaste que contigo não seremos vencidos. Dá-nos, Senhor, a graça de encarar as dificuldades como oportunidades de crescimento, de aprendizado. Que a resiliência floresça em nossos corações, sempre capacitando-nos a superar cada obstáculo que surgir em nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, também a enxergar as lutas, não como sentenças de derrota, mas como degraus que nos conduzem à vitória. Confiamos, Senhor, em tua orientação, que nos momentos de incerteza possamos sentir a tua presença nos guiar. Eu passeio-nos a ouvir a tua voz, a seguir os teus passos, seguir os teus caminhos, Senhor, que nos conduzem à luz. Que a nossa confiança em ti seja um farol também que ilumina, não apenas o nosso caminho, mas também o caminho daqueles que estão próximos a nós. Neste instante, Senhor, de comunhão contigo, pedimos também por aqueles que enfrentam dificuldades. Que as lições do versículo de hoje possam alcançar corações aflitos, trazendo consolo, esperança, inspiração. Usa-nos, Senhor, como instrumentos do teu amor para que possamos compartilhar as lições aprendidas, a sermos fontes de apoio para os que precisam. Que esta palavra, Senhor, seja uma bênção para todos, Senhor. Que cada pessoa seja fortalecida e encorajada a construir muralhas inabaláveis em suas vidas. E agradecemos, Senhor, por tua fidelidade e pelo amor que nos sustenta em todas as circunstâncias. Amém. Muito obrigado a você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua companhia. E hoje, terminando esta palavra, irei aguardar você lá no nosso novo encontro no canal Reavivando Histórias. Se por acaso você ainda não conhece, você é novo aqui no canal Eviva, conheça. Assista aos vídeos que já foram postados. O link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. E hoje também tem vídeo novo. Também não se esqueça, aqui neste vídeo, deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esta palavra. Faça você também a diferença na vida de muitas pessoas. Um grande abraço. Que Deus te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. E se inscreva no canal.